A gente tem Flamengo vs Fluminense pela Copa do Brasil E uma perguntinha fácil, simples Quem é maior, Flamengo ou Fluminense? Você é capaz de responder? Eu sou! E a gente vai chegar a uma conclusão nesse vídeo Antes, só vou pedir pra você dar aquela moral Se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais Porque tem conteúdo sobre futebol todos os dias Já vou começar aqui pelos jogos Flamengo e Fluminense tem 443 jogos ao total Ao todo, são 161 vitórias pro Flamengo 141 vitórias para o Fluminense E 141 empates Logo, em vitórias, o Flamengo ganha E a torcida do Fluminense canta que ganhar Fla-Flu é normal Aonde? Em número de gols, são 640 gols para o Flamengo E 586 gols para o Fluminense Logo nesse quesito, o Flamengo também ganha Vamos puxar pelo histórico geral Mundial ou intercontinental, o Flamengo tem 1 O Fluminense não tem nenhum Copa Rio, aonde o Fluminense chama de Mundial O Fluminense tem 1, o Flamengo não tem nenhum Libertadores, a competição mais importante da América do Sul O Flamengo tem 3, o Fluminense não tem nenhum Recopa, 1 a 0 O Flamengo Mercosul, 1 a 0 O Flamengo, Campeonato Brasileiro de Futebol O Fluminense tem 4 O Flamengo tem 8 Uns dizem que é 7, mas 7 ou 8 Na minha opinião, 8 Copa do Brasil Fluminense tem 1 Flamengo, 4 Super Copa do Brasil 2 para o Flamengo 0 para o Fluminense Campeonato Carioca O Fluminense vem dominando o Campeonato Carioca nos últimos tempos O Flamengo tem 37 Campeonatos Carioca E o Fluminense tem 33 Rebaixamento Time grande não cai Essa é a máxima de todo torcedor brasileiro O Fluminense tem 2 rebaixamentos E o Flamengo não tem nenhum rebaixado Nunca foi rebaixado, para falar a verdade Flamengo, São Paulo e Santos De resto, todos os clubes já caíram E a pergunta que eu te faço é Quem é maior? Quem é maior? Fluminense ou Flamengo?